Eu sou Igor Silva, mais um vídeo fresquinho aqui no canal O nosso tema de hoje é o que essa pessoa está planejando em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e vamos juntos descobrir o que essa pessoa está planejando Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, você assista o outro montinho Ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está no perfil, tá bom? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E também fazemos trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para todas as pessoas que estão se inscrevendo, estão deixando o like Estão ativando o sininho E todos vocês que têm compartilhado o vídeo É muito importante que você compartilhe o vídeo Porque é uma maneira que a gente consegue chegar em mais pessoas e com isso ajudar Entendeu, pessoal? Tem muita gente que nesse momento precisa realmente de uma palavra amiga Precisa realmente saber de alguma coisa para tomar uma decisão Opção 1, seu José Pelintra Opção 2, Dona Maria Padilha Para quem já teve relacionamento sério Já foi casado, já morou junto, já foi casada, já morou junto, tá bom? Opção 3, Pombogira Cigana Opção 4, seu Tranca Rua Para quem nunca teve relacionamento sério É um novo amor ou uma pessoa que você já conhece Ou uma pessoa que você está conhecendo É possível um novo amor Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade no vídeo para que o vídeo não ficasse Para que o vídeo não fique tão extenso, tão comprido, tá pessoal? O que ele ou ela está planejando Opção número 1, seu José Pelintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa, tá? Coloque a sua vibração, a sua mente na pessoa Para que você possa ter realmente a sua resposta Traz a sua energia para cá e vamos ver O que ele ou ela está planejando Canal Enigma do Oriente Opção número 1, seu José Pelintra Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos ver Quem está gostando do canal, deixa nos comentários aí, tá bom? O que ele ou ela está planejando em relação a você Para você que fez a sua escolha pela opção número 1 Opção do seu José Pelintra Bom, o que essa pessoa está planejando? Primeiramente, essa pessoa se afastou de você pela mente, tá? Se afastou sentindo amor E ela está planejando se movimentar, tá? Esquecer realmente de uma vez por todas Os problemas que vocês tiveram Essa pessoa aqui Ela está no processo de transição Ela está querendo reparar alguma situação Que houve entre vocês Para ela poder seguir um novo rumo ao seu lado A carta Cavaleiro de Paus fala Que essa pessoa, hoje, hoje Ela está planejando se comunicar com você Para demonstrar realmente uma paixão ainda E para poder mostrar que a atração que essa pessoa sente por você Ainda é muito grande Essa pessoa aqui Ela é movida pelo desejo Ela vai trazer algum tipo de novidade Que vai te deixar muito feliz É uma pessoa que ela está agindo realmente com a sabedoria Ela vai evitar a briga Ela vai evitar discussões Não vai tocar no passado Ela vai ficar realmente Com o sinal Ela vai ficar realmente querendo aproveitar a oportunidade Para poder agarrar E realmente poder te demonstrar Que quer essa reconciliação Que quer ter esse momento de mudança na vida dela E essa pessoa pensa em tomar uma atitude Essa pessoa aqui, gente Vai se comunicar com você A movimentação vai acontecer Essa pessoa aqui Eu vejo ela Destravando essa situação Por que destravando? Muitos de vocês estão muito tempo Esperando essa pessoa E nada dessa pessoa vim Outras pessoas já até teve o contato, sim Mas essa pessoa aqui Para quem está demorando bastante tempo Agora ela vai sair de cima do muro E vejo uma grande virada acontecendo Na vida de vocês Eu vejo essa pessoa aqui Se libertando de alguém Ou de alguma situação Que impedia ela de estar com você Essa pessoa vai se libertar E vai querer viver o agora Essa pessoa aqui É uma pessoa que vem para você Vem te dando atenção Vem se dedicando a você E vejo, sim Para quem tem filho O filho ou os filhos Sendo o pivô Para essa pessoa voltar Sendo a desculpa Que essa pessoa vai voltar Para outras pessoas Que não tem filho Essa pessoa vem ainda Com o desejo De ter filhos com você Essa pessoa quer formar Uma família com você Essa pessoa aqui Eu vejo que ela já planeja Se comunicar com você Para renovar as coisas Essa pessoa pensa demais E acredita que está No caminho certo E essa pessoa tem a compreensão Que a hora é de sentar E conversar Para poder tentar resolver Qualquer mal entendido Que possa ter acontecido Eu vejo aqui Amigos querendo ajudar vocês Eu vejo que vocês Combinam perfeitamente E esse planejamento Essa pessoa está fazendo Antes de agir E o legal é que ela vai agir Não vai ficar só nos pensamentos Essa pessoa aqui gosta de você Essa pessoa sabe aqui Que cometeu alguma falha E vejo agora ela lutando Para poder corrigir Esse ser humano aqui Está demorando a te procurar Ou estava demorando a te procurar Porque estava realmente parada Fazendo reflexão dela Ou dele Essa pessoa estava totalmente parada Sem saber o que fazer Mas não era falta de amor Não era falta de vontade Não era falta de desejo Era falta de clareza E uma indecisão De saber como agir Essa pessoa não sabia o que fazer Não sabia como fazer E por isso ela ficou estagnada Sofrendo Longe de você Essa pessoa estava sofrendo E agora que ela teve Uma mudança de visão Agora que ela sabe Realmente o que ela quer Eu vejo que ela vai lutar Entendeu? Para poder corrigir isso Que ela fez Esse ser humano Tem sentimentos por você São sentimentos reais E vai lutar por você Para quem está junto Presta atenção Você que está junto Essa pessoa Está um pouquinho distante de você Mas não tem nada a ver com você Essa pessoa está passando Por alguma coisa Que ela não quer te contar O relacionamento de vocês É um relacionamento Com muito desejo Com muito amor Haverá um destrave Onde essa pessoa Vai realmente Desabafar com você Até porque essa pessoa Precisa E isso vai trazer Para vocês Uma grande virada Uma libertação De maus pensamentos De desconfiança Aonde o amor Vai reinar E você vai ter sim A consciência Que você está Com uma pessoa Que te ama Tá bom? Tire as besteiras Da sua mente Essa pessoa te ama Apenas está te poupando De certos problemas Essa foi a opção Número 1 Do seu José Pilintra Deixe o seu nome Em agradecimento Em reverência Ao seu José Pilintra Coloque os seus pedidos Coloque os pedidos Com fé Para que se concretize Gente Se você não tiver fé Nem faça Mas se você acreditar Peça com fé Que acontece Tá bom? Coloque o seu nome As suas iniciais Iniciais das pessoas Que você gosta Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Lembrando Se não combinou Com a sua situação Assista o segundo montinho Da Dona Maria Padilha Ou participe Da nossa promoção Das cinco perguntinhas São cinco perguntas Que são respondidas Através de gravações De áudio Ou vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp Está na tela do vídeo Mesmo eu falando Que o WhatsApp Está na tela do vídeo Tem gente que pergunta É incrível isso Mas o WhatsApp Está na tela do vídeo Tá bom? A resposta é dada Via gravação de áudio Ou vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Deixa eu beber minha água Opção número dois Dona Maria Padilha Para quem Vive no relacionamento Ou já viveu No relacionamento sério Com alguém Tá? Já morou junto Já foi casado Casada Vamos ver o que Essa pessoa Está planejando Pessoal Mentaliza a pessoa Por favor A minha alergia Está totalmente atacada Eu tenho alergia A poeira, gente Vamos lá Vamos ver Salve Dona Maria Padilha Mentaliza a pessoa Por favor Vamos ver Aqui agora Vamos ver agora O que essa pessoa Está planejando Em relação a você Salve Dona Maria Padilha Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Coraçãozinhos Para a poderosa Dona Maria Padilha O que essa pessoa Está planejando Em relação a você Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui O que essa pessoa Está planejando Para você Para você que escolheu A opção 2 Da Dona Maria Padilha O que esse ser humano Está planejando Em relação a você Bom Lembrando que é para quem Já teve relacionamento sério Começamos com a carta do carro A carta do carro Fala De movimentações rápidas Fala de sucesso E rapidez Para essa situação Se evoluir Ou seja Se está demorando Agora vai destravar De vez Gente Vai ser rápida Que é a mudança Mudanças positivas Aonde seus objetivos Vão ser conquistados Essa carta também significa O anúncio do novo amor Indica paixão e romance Ou seja Se você pensou Na pessoa que você ama Que você gosta Essa pessoa vem para você Demonstrando paixão Querendo romance Vem o período de vitória Na sua vida E grandes êxitos Ou seja Esse ser humano Está planejando Vem atrás de você Para demonstrar amor Para demonstrar carinho Para demonstrar Que você Faz a vida dela Ser melhor Momentos favoráveis Estão vindo Essa pessoa Está de bem com ela mesma E ela quer vir No seu caminho Para poder alcançar O objetivo dela Que é acolher o fruto Do relacionamento Com você Essa pessoa Desejando eu ter felicidade E êxito com você Ela está muito confiante Que o período É favorável Para uma reconciliação Entre vocês Olha que coisa gostosa Essa pessoa aqui Ela entende Que chegou a hora De uma renovação No ciclo de vocês Essa pessoa aqui Ela quer deixar O passado para trás Quer ter uma estabilidade Uma concretização De felicidade com você Essa pessoa Ela quer um amor pleno Com você Essa pessoa Quer você Na vida dela Novamente Desculpa aí pessoal A carta do mundo Fala de sucesso Fala de momentos felizes Entre você E essa pessoa Você e essa pessoa Vocês tem uma conexão De vidas passadas E veja Que o ciclo não acabou Por isso Vem essa nova oportunidade E esse ser humano Hoje Está planejando Vim na sua direção Resolver qualquer obstáculo Que possa estar Atrapalhando vocês Essa pessoa Volta para os seus caminhos Volta mudada Ou mudado E volta Querendo demonstrar Para você Que você É a pessoa Da vida dela Tá Essa pessoa Vai dar Realmente razão A você E vai se permitir Esse relacionamento Novamente Rei de paus Rei de paus Fala muita paixão Momento de muita alegria Aqui fala Que Vocês vão realmente Viver aí Um momento Muito feliz No romance Gente Essa pessoa Volta Volta Decidida A reiniciar Um ciclo Com você Aonde Essa pessoa Vai pegar As coisas ruins Vai enterrar De vez Vai esquecer Para poder Realmente Vivenciar Uma vida melhor Com você Da mesma maneira Que ela gostaria Que você Fizesse isso Aí tem gente Que fala Mas eu estou esperando Há muito tempo Tal, tal Mas se você está Esperando há muito tempo Provavelmente Provavelmente Você não está Fazendo a coisa Certa Porque você Não está Vibrando a energia Entendeu Nós somos Movidos a energia Se você acreditar Você vai realizar Para que um sonho Possa se concretizar Você tem que Acreditar nele Se só você acreditar Já basta Ele vai se realizar Eu vejo aqui Essa pessoa Buscando o equilíbrio Para criar A possibilidade De vocês se encontrarem De ter uma segunda chance Essa pessoa aqui Ela vai começar Com uma amizade Colorida Vai voltar devagarzinho Para que vocês Possam realmente Vivenciar Esse relacionamento Esse ser humano Tem muita saudade De você Tem muitas Recorações boas E por isso Ela entende Que você é a pessoa Que vai proporcionar Felicidade na vida dela E ela está sempre esperando Algum tipo de notícia sua Porque É uma pessoa Que tem muito apego A você Pode não falar Pode não demonstrar Mas o apego Aqui é muito grande Essa pessoa Não tem um dia Que ela não pensa em você Nesse tempo todo Que ela ficou longe de você Para algumas pessoas Não teve um dia só Que ela não pensou em você Você está muito presente Na vida dessa pessoa Sua essência Ainda está com ela Entendeu? E isso faz ela entender Que você é especial Entendeu? Essa pessoa pode estar Com quem estiver Mas ela não consegue Se desligar de você Por isso Que essa pessoa Vai regressar Para a sua vida Ela já planeja isso Se você acredita No que está sendo falado Na Dona Maria Padilha Coloque no comentário Eu concretizo Eu concretizo essa tiragem Eu acredito Eu tenho fé Você tem que jogar isso Você tem que jogar isso Para o universo Entendeu? Você joga isso Para o universo Que você vai ter Essa concretização Para quem está junto Seu relacionamento Vai passar por uma boa Movimentação agora De uma rápida evolução Eu vejo aqui Mudanças positivas acontecendo Vocês reafirmando Vocês reafirmando O voto de amor De vocês A estabilidade chegando Essa pessoa É um ser humano Que Sabe o que foi Você Ela estaria perdida Ou perdida Entendeu? Você traz a concretização A estabilidade A felicidade Para a vida dessa pessoa Ou seja Você é o mundo Dessa pessoa Você é a completa Vocês formam O casal perfeito Aqui fala que vocês Deveriam sim Ter se conhecido Entendeu? Vocês estão Com a pessoa certa Você que está Com a pessoa Sua vida Vai acontecer Um presente inesperado Que essa pessoa Já planeja fazer Eu vejo ela Demonstrando mais desejo Por você E mais atração A estabilidade chegando Tem um lugar Que vocês foram Que essa pessoa Achei de muita saudade De te levar lá novamente A um lugar Que só estava Vocês dois Essa pessoa Lembra demais Para quem está casado Você vai continuar Casado ou casada Com essa pessoa Momentos melhores Estão vindo Deixa eu beber Minha água Que eu estou mal Eita coisa boa Coloque o seu nome Na corrente de oração Para a Dona Maria Padilha Coloque os seus pedidos As suas afirmações Os seus desejos Que a Dona Maria Padilha Maria Padilha Possa trazer para você Prosperidade Amor Saúde E muita força espiritual Que todos os seus sonhos Possam se tornar realidade Eu creio Acredito E peço Que a minha mãe Maria Padilha Possa abençoar cada um Tá bom? Deixe o seu nome Na corrente de oração O nome das pessoas Que você ama Das pessoas que você tem No coração E os seus pedidos Canal Enigma do Oriente Vai conseguir E conseguir todos os seus objetivos Opção 3 Pombogira Cigana Para você que nunca Teve relacionamento Com essa pessoa É alguém que você Está conhecendo Alguém que você Conhece Vamos ver o que essa pessoa Está planejando Em relação a você Quero agradecer A você que está Compartilhando o vídeo Você que está Se inscrevendo no canal Você que tem deixado Seu like Muita Mas muita Gratidão Eita Virou a cartinha Muita gratidão Para você Muito obrigado Por ajudar o canal Vamos ver aqui pessoal Ah, e quero agradecer Também os novos inscritos Muita gente nova No canal Gratidão E os inscritos antigos Que estão desde o início Com a gente Lá se vão Dois anos Salve o Pombogira Cigana O que ele ou ela Está planejando Em relação a você Para você que está Conhecendo alguém Ou já conhece E quer saber Se vai rolar Alguma coisa Entre vocês Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Mentaliza Essa pessoa Para você Que fez a sua escolha Aqui Bom, o Pombogira Cigana Traz para você O seguinte O que essa pessoa Está planejando Em relação a você Bom Essa pessoa Espera ter notícias Suas Essa pessoa É uma pessoa Que ela Está esperando Está à espera Do seu amor Essa pessoa Está à espera Que você Demostre Algum tipo De De ligação Algum tipo De intenção Para vocês viverem Um momento De felicidade De vocês Ou seja Essa pessoa Gosta de você Mas no momento Ela não sabe O que fazer Por quê Porque parece Que você não Demostra Que quer Ela Que quer Dar uma oportunidade Então essa pessoa Fica em cima Do muro É uma pessoa Que eu vejo Que ela está Esquecendo o passado Ela está evitando De esquecer o passado Porque ela não consegue Afastar Das dificuldades Que foi colocado Para ela Então ela vê Em você Uma oportunidade De buscar Um equilíbrio Ela vê em você Uma pessoa Que pode Conduzir ela Para um nível Melhor Para novos rumos Ela precisa De você Assim como você Precisa dela Essa pessoa Aqui Ela tem medo De te perder Por isso que ela está Escolhendo uma direção Só que ela precisa De um sinalzinho Seu Para ela poder agir Porque a intenção Dessa pessoa aqui É ter alguma coisa Com você Porque essa pessoa Gosta de você Tem um sentimento Poderoso por você E ela já planeja Assim compartilhar Esse sentimento Com você Essa pessoa É uma pessoa leal É uma pessoa fiel Tá E eu vejo Essa pessoa aqui Lutando Para conquistar você Porque esse ser humano Que gosta de você E como eu falei Essa pessoa Quer iniciar Um relacionamento Com você Ela quer dar Um passo maior Só que ela só Precisa de um sinal Da sua parte Para poder arriscar E vejo que Essa pessoa aqui Ela tem esperança Que vocês vão sim Conseguir ter alguma coisa Porque essa pessoa aqui Ela entende Que vocês têm Uma conexão muito grande E ela reconhece Que você é o amor Da vida dela Essa pessoa reconhece Que você é a pessoa Que faz ela tremer Que faz ela realmente Ficar assim Aérea Ou aéreo Essa pessoa aqui Eu vejo vocês Tendo uma conversa franca Com bastante honestidade E depois disso Eu vejo oportunidades Chegando para vocês Começarem um relacionamento Com segurança e estabilidade Seja ele qual for Mas é um relacionamento Afetivo Que vocês vão iniciar Pode ser uma amizade colorida Pode ser um namoro Ou futuramente Até um casamento Essa pessoa gosta muito De você Vejo que essa pessoa Já foi traída Ou traído E isso deixa que essa pessoa Realmente fique um pouquinho Assim Desconfiada Ou desconfiada Mas essa pessoa Já fez a escolha dela E a escolha dela Ou dele É tomar a decisão Para poder realmente Iniciar alguma coisa Com você Buscar o equilíbrio Para poder seguir com você Porém Essa pessoa aqui Precisa de um sinalzinho Da sua parte Mas ela já planeja Agir Vai começar a te dar Algumas demonstrações Do que quer Aí vai depender de você Que está vendo esse vídeo Se você vai aceitar ou não Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome da pessoa Suas iniciais Peça para o Bojira Cigana Para resolver essa situação Para você Ok? Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está no perfil A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma Do Oriente Opção quatro Senhor Tranca Rua Para você que também Nunca teve nada Com essa pessoa Nunca teve relacionamento É uma amizade nova Uma amizade antiga E você gostaria de saber O que essa pessoa Está planejando Em relação A você Traz energia Dessa pessoa Para cá E vamos Descobrir Juntinhos Aqui O que ele Ou ela Está planejando Em relação A você Seja Seja feliz Você está No canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Salve o senhor Tranca Rua Dono Do meus caminhos O que ele Ou ela Planeja Com os meus Amados Consulentes Muita surpresa Chegando no canal Hein pessoal Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Juntinhos Aqui O que ele Ou ela Está planejando Em relação A você Para você Que escolheu A opção 4 Do senhor Tranca Rua O que essa pessoa Está planejando Em relação A você Se comunicar Está planejando Realmente Conversar Com você Para demonstrar Que está Gostando De você Essa pessoa Também sente Ciúmes de você Vai te procurar Te vigia E essa pessoa Aqui Ela realmente Está mexida Ou mexido Em relação A você Você Já tem Um lugar No coração Desse ser humano E essa pessoa Estuda a oportunidade De ter um relacionamento Com você Não perdeu a esperança Vai trabalhar E se dedicar Para conseguir Esse desejo Dela Essa pessoa Aqui gosta De você A carta do mundo Fala De realizações De sucesso Que vocês vão ter Juntos Eu vejo Uma conexão Muito forte Entre vocês Vocês são parceiros Ideais Vocês combinam Perfeitamente E virá Oportunidades Para vocês Ficarem Juntos E essa pessoa Planeja Sim Uma aproximação Com você Cada vez Maior E Essa pessoa Também tem Capacidade De resolver Qualquer tipo De obstáculo Para seguir A vida Com você Por enquanto Perto Essa pessoa Tem bastante Medo De não Conseguir O objetivo Dela Que é Ter você Por isso Ela fica Fazendo Momentos De reflexão Para saber Se vai rolar Ou não Se deve Investir Ou não Por isso Que esse ser humano Demostra Certe indecisões Às vezes Essa pessoa Ela fica Pensando Em te fazer Um convite Mas ela fica Com medo De tomar Ou não Ou com medo De você Não gostar Essa pessoa Aqui tem Muita atração Física Por você Ela ama Gosta Muito Do seu Poder De sedução E tem Desejo E vontade De ficar Com você Cada vez Mais Se já Ficou Quer ficar De novo A química Sexual Que ela tem Com você É muito Grande Ela não Demostra Muitos Sentimentos Mas ela Quer você Pode ter Certeza De que está Sendo falado E não É só Sexual Essa pessoa Também tem Amor Por você E logo Logo Vocês vão Ter um Sentimento Compartilhado Essa pessoa Já Está Planejando Alguma Forma De poder Demonstrar Para você Que quer Você Ao lado Dela Isso É Batata Dela Ou dele Essa pessoa Ela vai Buscar o equilíbrio Dessa situação Para que Há Possibilidade Para vocês Fazerem As coisas Diferentes Para vocês Darem Um passo Maior Esse ser humano Aqui É uma pessoa Que não gosta De falar Não Demonstra Muito Mas Quer Tudo Entende Aquela pessoa Que fica Em cima Do muro Fica com medo De dar o braço A torcer Você pisar Nela Ou nele Entendeu Por isso Essa pessoa Age com Total Cautela Mas Mas está Mais Está mais do Que envolvido Com você Ou envolvida E veja Que logo Logo Você vai Saber Você vai Perceber Tudo isso Que está Sendo Falado Aqui Até porque Você não é Bobo Não é Boba Esse ser humano Não vai Ficar só na amizade Vocês vão Dar um passo Maior Aqui O seu Tranca Rua Fala Que seu caminho Está totalmente Aberto Para dar Esse passo Maior Com essa Pessoa Você Tanto Queria Uma Pessoa Que veio Só que Nem sempre Vem Da forma Que você Quer A espiritualidade Coloca Para você O melhor Aí Você que tem Que decidir Se você vai Aceitar Ou não Porque Muitas Vezes Quando a gente Escolhe A gente Tende A escolher O errado Quando a gente Pede o melhor Para a gente A espiritualidade Manda o melhor Para a gente E nos seus Caminhos Está vindo Essa pessoa Aí Quem vai Decidir Se vale A pena Ou não É você Tá bom Se essa Tiragem Não combinou Com você Participe Da promoção De eu Respondo As cinco Perguntinhas Por um Valor Simbólico O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo Dia De nove Horas Dezenove Horas Via Gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Tá bom O WhatsApp Está sempre Na tela Do vídeo Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal Deixe O seu Like Eu estou Colocando Todo dia Nove Horas Dez Horas No canal Vídeo Está Para você Quando for dormir Ficar ouvindo Ouça O som Do vídeo E mentalize Seus objetivos Você vai ver Que vai concretizar O que você quer Cada